A partir de agora, a reunião da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, presidida pelo deputado Frederico Antunes do Partido Progressista. Confira a pauta da reunião no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais nas redes sociais. ...do nosso regimento declaro aprovada a ata número 8 de 2020 referente à reunião ordinária realizada no dia 26 de agosto de 2020, ressalvando aos parlamentares o direito de retificá-la por escrito, se desejarem. Não havendo leitura de expediente, conhecimento de matérias da alçada da comissão nem ordem do dia, passamos de imediato para assuntos gerais. Se me permite, senhores deputados, eu sugiro falarmos sobre dois temas rapidamente em assuntos gerais. O primeiro, comentar aos colegas deputados a respeito da notícia que essa semana se tornou pública da venda da usina termoelétrica da AES em Uruguaiana para a empresa argentina Saesa Solucion de Energética, concretizada na semana passada. Dessa forma, uma meta não só dos uruguaienses, mas dos gaúchos, de mantermos uma usina com potencial de 630 megawatts de energia limpa funcionando, ela volta a acontecer. Tínhamos ainda a iminência de perdermos a usina, ter que ser levada para outra cidade do Brasil, para fora do Brasil. E o insumo que toca, o principal insumo que toca a usina é o gás natural. A empresa Saesa, ela produz gás natural, ou seja, ela extrai gás natural. E como o gasoduto já está em Uruguaiana e a usina funciona com gás, já funcionou com gás, e a sua parada, a sua inbernação se deveu justamente por nós não termos mais a capacidade de abastecimento de gás natural, com a compra da Saesa. E sendo ela produtora de gás, nos realimenta a possibilidade de voltarmos a ter a produção de gás ou para o Brasil ou para a Argentina, já que temos uma linha de transmissão que sai da usina em Uruguaiana e vai, através de gaúchos, chegar no território argentino. E nos realimenta também, deputados e deputadas, a possibilidade de darmos continuidade a um projeto, que é um projeto nacional, de termos o projeto gasoduto uruguaiana ligado ao gasoduto da Bolívia aqui na região metropolitana, passando por todo o estado do Rio Grande do Sul, marjando ali a BR-290. Então, é uma notícia que eu gostaria de dividir com os colegas deputados e deputadas, com uma notícia positiva em meio de tantas notícias que a gente não tem gostado de ouvir. Em segundo lugar, o deputado Zucco pode nos trazer, deputado, a possibilidade de conseguirmos, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, uma audiência para falarmos sobre a construção da nova ponte sobre o Rio Jaguarão. Inclusive, o ministro Tarcísio teve numa reunião que a presidência da Assembleia coordenou e um dos pontos que ele disse estarem no prumo ainda do governo federal, nas metas do governo federal, é justamente a construção dessa nova ponte ligando o Rio Branco e Jaguarão, país vizinho Uruguai, com o nosso estado do Rio Grande do Sul, consequentemente, ao Brasil. Então, eu não sei se o deputado Zucco conseguiu avançar com esse tema ao longo desses últimos dias. Saúdo também o deputado vice-presidente Gerson Burman por já estar conosco e passo a palavra, se o Zucco quiser, para fazer algum comentário sobre esse tema. Bom dia, amigos, bom dia, colegas, bom dia, presidente Federico. Amanhã, deputado Federico, eu tenho uma live com o Tarcísio sobre uma pauta de infraestrutura e eu queria perguntar para o colega e para os demais parlamentares se essa data seria em dias de comissão do Mercosul, ou seja, se posso pedir para ele que seja dia 16 às 11 horas ou se teria algum dia e hora marcado, deputado? O Zucco pode ser em horário extraordinário também, se ele precisar, viu? Porque o que é mais importante, me parece, para todos nós é termos ele no encontro conosco. Logicamente, resguardando aqueles espaços que nós temos compromissos, tradicionais compromissos, que é das reuniões das comissões, reuniões de líderes, sessão plenária. Então, o que encaixar na agenda do ministro, tu nos passa que a gente faz aí a marcação da reunião. Tá, tá bom. Eu vou perguntar para ele amanhã à noite qual seria um bom horário, de preferência, pelo que eu estou vendo para nós, o ideal seria quarta ou quinta ou sexta pela manhã, digamos assim, reservando só terça-feira, né, que é um problema para nós, porque tem CCJ, líderes e, enfim. Eu vou ver desses dias que ele pode, mas vou tentar priorizar quarta-feira às 11 horas, que daí seria natural para nós. Essa quarta-feira... Essa quarta-feira... Isso seria o ideal, né, presidente? Se ele pudesse fazer no horário, era o ideal. Agora, se não der, nós temos que não adaptar o horário do recurso. Eu não sei se quarta que vem, deputado Federico, até pela pauta da reforma... Temos a pauta, uma pauta puxada dos projetos que já estão trancando a ordem do dia. Eu seria tentar na outra quarta-feira. Tá bom. Tá bom. Dia 23. Dia 23. Isso, que aí nós temos mais tranquilidade aí para poder conversar com ele. E aí, eu acho que se a gente empurrar um pouco mais, de repente até tu pode convidar alguém lá, tanto de Jaguarão como de Rio Branco, enfim, fica a tua coordenação. Tá. 23 ou 30, a gente pode deixar aí como opção. Tá bom. Eu vou amanhã mesmo, eu pergunto para ele, e tento... Se tu puder, deputado, fazer um ofício bem simples de tua assinatura como presidente da frente e me encaminhar via WhatsApp, eu já mando para ele para tentar congelar a agenda. Tá. Eu vou providenciar agora o Cristiano, que está nos acompanhando, já vai providenciar e vai mandar para ti. Aí tu manda, por favor, três opções de data, né? Se possível. Eu acredito que semana que vem, pelo que eu entendi, ele já tem dia 23, pelo que eu entendi, ele já teria na conversa que eu tive com ele. Então, se pudere ser 30 ou 7 de outubro, neste documento, acho que fica mais fácil para ele se organizar. Combinadíssimo. Combinadíssimo. 30 de setembro ou 7 de outubro. Vamos fazer isto. Obrigado. Obrigado. Eu que te agradeço. Consulto, senhores deputados, deputada, se tem algum outro assunto que queiram tratar. Não havendo, então, mais assuntos, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta reunião. Um abraço. Obrigado. 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 Você acompanhou aqui na TV do Parlamento Gaúcho a reunião da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, presidida pelo deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista. As principais informações da reunião você acompanha em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo. Olha só того, Obrigado.